Fala família, vídeo novo na área, exatamente, e conforme já deu pra sentir pelo título, daqueles que vocês adoram com situações que a gente ama acompanhar, mas tem um baita medo de passar na pele. Todo mundo pronto? Então quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações, deixa o like, porque o nosso papo de hoje é sobre... Carme, Carme, Yenny. Ser adolescente é sempre complicado, né? Agora ser adolescente e estar louquinha pela confidente de infância, torna tudo bem mais difícil, vai? Em figure out, produção que já havíamos mencionado por aqui há um tempinho, porém a pedidos, mereceu esse momentinho exclusivo, Temos a doce Amy Haudenfeld, interpretada por Rita Volk. Vivendo o drama que muitas de vocês já devem ter enfrentado ou presenciado de perto, estar apaixonada pela melhor amiga, que no caso é Carme Schroft, interpretada por Cat Stevens. E não bastasse esse já enorme detalhe que tem de mudar a vida de qualquer um, não nos referimos a duas garotas lésbicas, ou menos nesse setor resolvidas. Pelo contrário, uma, obviamente Carme, é a típica hétero desesperada por um romance com um príncipe encantado. Vive pelos cantos, suspirando pelo galãzinho do colégio, Liam Booker, interpretado por Greg Sulkin. Enquanto Amy, Amy só suspira por ela e luta contra o fato de saber que é gay, tentando de n maneiras possíveis se esquivar de seu destino. Qual seria esse destino, Gelli? Aceitar quem é de verdade e assumir seus sentimentos de no que dê? Ah, não, não mesmo. Ser empurrada para fora do armário pelas circunstâncias e, haja o que houver, proteger sua amizade da possibilidade de um rompimento, sofrendo horrores para que seu segredo permaneça em segredo. Complexo, hein? Pois é, mas, mais complexo ainda é o que vem a seguir, quando no intuito de conquistarem popularidade, aproveitando a alta onda de diversidade espalhada pelo mundo, a própria karma propõe que fingam ser um casal perante todos. Exato! Além de se aproveitar de uma batalha da qual não faz parte, a ruiva acaba pondo à prova o autocontrole da loira, que, diferente do que se possa imaginar, não aproveita nada a oportunidade de ter em seus braços sua amada, pois enquanto a mentira cresce, inevitavelmente sua bagunça emocional cresce igual. Como lidar com o fato de nitidamente karma, amar outro enquanto a ama? Como reclamar de uma posição na qual topou ser colocada? Como fazer a amiga compreender que suas motivações para entrar num relacionamento fake são completamente diferentes? E será que essa amiga é tão inocente quanto aparenta? Ou já percebeu o que vem rolando e apenas decidiu se calar e se divertir? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Ao assistir Fake It Out a primeira vez, eu tive uma impressão. Ao reassistir para trazer esse vídeo para vocês agora, essa impressão mudou, digamos que 100%. Especialmente quando já no auge da confusão interna, me conhecem outras meninas interessantes, como a gata Regan, interpretada por Invette Morial, e Sabrina, interpretada por Sofia Taylor-Ale, que eleva a coisa a outro nível, de modo que já não saibamos se queremos mesmo que Amy e Karma se acertem e encontrem o sonhado final feliz juntas. Inclusive, reza a lenda que esse possa ter sido um dos maiores motivos pelo cancelamento da série, que apesar do sucesso, foi somente até a terceira temporada. Será que o desencantamento dos telespectadores com o casal central realmente influenciou? Juro, eu adoraria entrar em mais detalhes a respeito. Mas em respeito a quem ainda não assistiu mais pretende, eu apenas digo uma única coisa. Certamente você também não terá certeza de sua torcida ao decorrer da história. A parte boa é que independente disso, a trama é super legal, contando com cenas fofas e de forte representatividade. Não é à toa que fãs seguem querendo que ela seja lembrada, e não só no LAM, mas em vários canais do YouTube. Portanto, fica a dica aí. A mesma, por enquanto, segue disponível online, dublada e legendada. Basta pesquisar pelo nome direitinho que não tem erro. Ainda não, não é. Ainda não, está bem. Ainda não, está bem. E eu me perdi, só quero fazer um melhor dia. F*** me, eu estou olhando no mirror, é tão foggy, mas nunca mais visto clearer. Eu não acho que ninguém pode salvar me, e, honestly, eu não sei se eu não sei. Eu quero ser meu próprio, meu próprio, não tem risco de tentar, se você não tentar. Então eu só vou ficar bem, tudo se você no próximo, eu não sei nem ser o melhor eu. E é isso amores, já vão comentando aí se vocês conheciam a série Se torciam pelas protagonistas terminarem juntas ou não Se também já tiver uma quedinha por alguma amiga no passado ou no presente O espaço é todo de vocês Beijo meu, beijo da catinha, até qualquer hora, tchau tchau Wake up, today's gonna be a good day Set your affirmations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood in circulation One step at a time, yeah that's how you make it Set a goal you control and the steps you take em I try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education I try to do this every day, call it replication Wake up, today's gonna be a good day